Atualmente o Ministério da Saúde registra uma queda gradativa na doação de medula óssea. Este número já chegou a 80% e hoje está apenas em 45%. Com isso as pessoas que precisam de um transplante acabam sendo prejudicadas pela falta de ajuda. Uma forma de chamar a atenção para esta causa foi a história deste menino, o Davi de 6 anos, que despertou a solidariedade em muitas pessoas da região. Davi é portador de um tipo raro de leucemia, chamado mieloide aguda. O menino está internado em um hospital em Criciúma há quase um mês e há 40 dias descobriu que sofria com o câncer. A partir disso, amigos e pessoas que nem ao menos o conheciam começaram a ajudá-lo. Foi o caso dos membros da Igreja Palavra Viva em Tubarão, que se reuniram e todos, até mesmo as crianças, rasparam a cabeça em solidariedade. Mas não foi apenas isso que eles fizeram. Todos eles se cadastraram para serem doadores de medula óssea. E esse procedimento é bem simples. Basta ir até uma unidade do Hemosc e fazer o cadastro. A única limitação é que é preciso ter entre 18 e 55 anos. E, claro, apresentar boas condições de saúde. No Hemocentro, são coletados apenas 5 ml de sangue. Esse pessoal aí também aproveitou e doou o sangue para ajudar. Muito legal porque as crianças também foram e pais pediram autorização para as crianças mesmo doarem o sangue. E, além do sangue, também medula. A gente doou medula, a igreja fez uma campanha. Não só em Tubarão, como em outras cidades, Florianópolis, outras cidades do estado, que aderiram a essa campanha. Foi muito legal. A tia do menino explica que este gesto já o ajudou e muito, já que o pequeno precisa de transfusão de sangue com frequência. Foi quando esse gesto de amor lindo das pessoas, de doarem sangue, de compartilharem. Nem sabem quem são os Davi, não conhecem a gente. Não sabem a dor que a gente está sentindo. Mas abraçaram essa causa com a gente. Foi quando sangue para o Davi não faltou um dia. O Davi teve doação de sangue sempre que ele precisou. E outras crianças foram ajudadas também, que também era o nosso objetivo, porque tem muitas crianças lá dentro. Sensibilizados com a história de Davi, os alunos de publicidade e propaganda da Unisul também lançaram uma campanha, 5MLs de vida. O projeto, de acordo com estas estudantes, surgiu dentro da sala de aula. E a intenção é chamar a atenção das pessoas para realizarem as doações. O que a gente procura com o projeto é incentivar as pessoas a realizarem o cadastro e realizarem a doação. Porque hoje as pessoas têm muito medo. E esse é o nosso objetivo, tirar esse medo das pessoas e levar um pouco mais sobre o assunto. E procurar incentivar o pessoal a realizar o transplante e incentivar para ajudar a família do Davi também. A gente, todos os alunos trocaram a foto do perfil com as plaquinhas de doação. Então a gente está com muitas curtidas na página do Facebook. E lá a gente está postando para tirar a dúvida do pessoal, que bastante gente confunde doação de medula com doação de sangue. A doação de medula óssea é a forma encontrada para salvar pessoas que sofrem com a mesma doença que o menino Davi. Já que o transplante é um recurso encontrado para a cura da leucemia. Todas as coletas são direcionadas para um banco nacional, que fica no Rio de Janeiro. Caso a pessoa seja compatível, ela vai ser chamada para fazer outros exames. Para que o procedimento dê certo, é preciso que a pessoa seja 100% compatível. Ela é chamada para repetir esse exame. Então é feita uma nova coletinha de sangue. É feito o exame. Aí ela pode continuar compatível, como ela pode ser descartada. Se ela continuar compatível, ela vai para uma terceira amostra de sangue. Esse exame também leva o mesmo. Ou continua descartado, ou aí ela é uma possível doadora. Ela passou por três etapas de exame. Se ela for uma possível doadora, ela vai ser avaliada se ela pode doar, se ela está em bom estado de saúde. Se não tem nenhum critério que não favoreça a doação. Muita gente acredita que o transplante de medula óssea retira algo da coluna. Mas, na verdade, o procedimento é simples e retira apenas um líquido de uma célula óssea do corpo. O transplante em si não é feito corte e nada. São punções. Geralmente, eles utilizam o osso da bacia. Então não tem nada a ver com coluna. O pessoal acha que é coluna. É punção óssea. São células sanguíneas jovens. E onde é que a gente encontra? Nos ossos. Então são punções ósseas que são feitas, várias punções. E é esse líquido que é retirado do osso que é introduzido em quem precisa. E é esse líquido que é feito corte e nada.